Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Esta é a oração do dia. Eu quero agradecer você que faz parte desta grande família, a família Maná do Céu. Que Deus vos abençoe e que Deus possa continuar derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu profetizo que este dia seja um dia de bênçãos e vitória para a tua vida. Eu profetizo que este dia será um dia de vitória, irmão, de notícias boas, de bênçãos sendo alcançadas através da tua vida, através da misericórdia de Deus. Tudo aquilo que você for fazer vai dar certo. Tudo aquilo que você for resolver hoje, Deus já vai na frente, vai abençoando, abrindo o caminho e dando graça e dando vitória para o teu povo. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Já convido a você a deixar o seu like neste vídeo. É importantíssimo a sua ajuda. Quando você deixa um like, você não tem ideia do quanto ajuda o seu joinha neste vídeo. Porque assim nós vamos alcançar mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho. através do seu like, o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. E com isso quem ganha é o reino de Deus, porque mais pessoas são alcançadas através da palavra, através da oração. Já vai deixando aqui também nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando tendo a certeza de que Deus vai te entregar vitória nesse dia de hoje. Hoje será o dia da sua bênção. Irmão, pegue esta palavra profética. Hoje será o dia da sua bênção. Deus está falando ao seu coração que hoje será o dia da tua bênção. Se você tem fé, se você acredita, se você verdadeiramente confia no Senhor, é só receber essa palavra profética e contemplar o sobrenatural de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para te fortalecer espiritualmente, para te ajudar em oração e nós mantemos esse hábito todos os dias aqui, às seis horas da manhã. Lembrando os irmãos que logo mais, às quinze horas, nós estaremos aqui no encerramento da campanha da quebra de maldição. Eu quero convidar você para fazer parte comigo desta oração. Você não pode ficar de fora desse encerramento dessa campanha. Vai ser forte. O que Deus já está fazendo durante esses seis dias é algo extraordinário. E amanhã nós vamos fechar com chave de ouro. Amanhã não, perdão, hoje, às quinze horas. Eu quero convidar você para estar comigo. Então, vamos lá? Deixou o seu like? Deixou o seu comentário? Você que está aqui pela primeira vez, não se inscreveu ainda? Se inscreva e ative o sininho para que você possa receber também essas orações no seu celular. Então, vamos lá? Porque a palavra que o Senhor tem para os nossos corações é a que nós sempre usamos aqui como base, como chave. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. É por isso que eu quero convidar você para estar comigo para orar. Porque aquilo que nós pedimos em oração, nós tendo fé, confiarmos. Se nós confiarmos, acreditarmos que Deus pode nos responder, nós vamos receber a nossa vitória. Há pessoas aqui que estão precisando de uma bênção financeira. E o Senhor vai abrir a porta. Há pessoas que estão aqui, que estão passando por um problema conjugal. Deus vai te entregar a vitória. Há pessoas que estão em nosso meio que precisam de uma cura, porque estão em fé. Deus vai te curar. Há pessoas que precisam de uma cura na alma, porque estão sofrendo espiritualmente. Deus vai renovar as tuas forças hoje aqui. Você acredita? Eu quero orar pela tua vida. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Hoje será o dia da sua bênção. É só você tomar posse da sua vitória. Feche os seus olhos aí onde você está. E eu quero orar pela tua vida. Eu vou orar e Deus vai abençoar o nosso dia. Nós estamos iniciando super bem, da maneira certa. Falando com o Senhor. E o Senhor vai nos direcionar nesse dia que se inicia. Querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez diante da tua presença. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui, orando, Pai. Por mais um dia que se inicia. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde. Por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver, ganhar, vivenciar, chegar até a nossa mão. Porque tudo aquilo que nós temos, que nós conquistamos, ó Deus, é permissão do Senhor. É o Senhor quem permite que chegue até as nossas mãos. Por isso, Pai, nós queremos agradecer por tudo. Nos ensina, Pai, a ser gratos pelo que temos. E se esquecer de murmurar por aquilo que não temos. Porque nós murmuramos muito pelo que não temos. E se esquecemos de agradecer pelo que já temos. Mas que o Senhor venha abençoar a cada casa, a cada família. Senhor meu Deus, mais um dia que se inicia. E nós temos aqui muitos pedidos de oração. E nós sabemos que, como a Tua Palavra nos falou, que se pedimos em oração, crendo, o Senhor responde. Nós estamos orando agora, crendo que o Senhor vai alcançar a cada vida através dessa oração. Aonde essa pessoa estiver agora, indo para o trabalho, ou já está no trabalho. Senhor meu Deus, que o Senhor venha alcançar essa pessoa que está em casa, que está na escola. Aonde estiver acompanhando. Não existe um acaso, existe propósito. E o propósito do Senhor para essa vida que está me acompanhando agora, é porque o Senhor tem uma bênção reservada para esta pessoa. Pai, vai entrando com providência na causa dela. Senhor meu Deus, vai entrando, Pai, neste ambiente, neste cenário, e vai mudando a história. Porque pode ser que o cenário está conturbado, está turbulento. Parece que não tem jeito, parece que não tem saída. Mas o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cuida. Pai, vai quebrando todo o embaraço. Vai desfazendo toda a amarração financeira. Senhor meu Deus, vai libertando o que está cativo, Pai, espiritualmente. Está preso a milhões, nos vícios, nas drogas, na prostituição. Senhor meu Deus, vai libertando. Pai, vai trazendo a cura àquele que está enfermo. Senhor meu Deus, vai arrancando, Pai, a enfermidade, a dor. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Entrega a bênção para essa pessoa que está me acompanhando agora. Eu não sei a necessidade dela, mas o Senhor conhece. Por isso, ó Deus, alcance esta vida agora. E vai entregando a bênção, entregando a vitória. Vai quebrando as cadeias, ó Deus. E vai entregando vitória ao teu filho. Se é uma porta aberta que ele precisa, que o Senhor venha abrir esta porta. Se é uma bênção espiritual, que o Senhor venha fortalecê-lo espiritualmente. Porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Pai, toca agora da cabeça a planta dos pés. E vai repreendendo todo o mal da vida dessa pessoa. Toda palavra contrária é lançada. Toda seta maligna cai por terra, Senhor. E que nós possamos, Pai, estar firmes na tua presença. Direcionados pelo teu Espírito Santo. Abençoa o nosso dia, ó Deus. Nos guia, nos livra, nos proteja de todo mal. Nos dá direcionamento. E aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Que nós venhamos ser abençoados. E que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um que está nesta live. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão, eu vou repetir aqui. Você vai receber aí. Hoje será o dia da tua bênção. Hoje será o dia da tua vitória. Porque o Senhor está entregando bênçãos para a tua vida. Mas é para quem crê. É para quem acredita. Pastor, mas a minha vida está tão difícil. Está conturbada. O cenário não é favorável. Deus não precisa de cenário favorável. Deus não precisa de concordar. Não, Deus quer te abençoar. E não há quem possa contender os planos de Deus. Por isso eu estou dizendo. Hoje será o dia da tua bênção. Você crê? Então comente aqui. Hoje será o dia da minha bênção. É só comentar profetizando na tua vida. Hoje será o dia da minha bênção. Comenta aí. Profetiza sobre a tua vida. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Ative o sininho das notificações e se inscreva se não é inscrito. E eu quero convidar você, como eu já disse, às 15 horas. Nós estaremos aqui no encerramento da campanha da quebra de maldição. Eu conto com a sua participação. Deus nos abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor. Um forte abraço e a paz do Senhor.